Mãe, vem cá, fala a verdade, hein? Você andou aprontando, não andou? Olha aqui, menina, nunca mais me faça esse tipo de pergunta, ouviu bem? Você é uma pirralha! Não sabe do que tá falando. Vai dormir! Já, sobe da minha frente! Meu Deus, você tá amando mesmo esse homem tanto assim? Eu adoro aquele homem! Eu só acredito! Eu só quero as cotas da Venturini, é a única coisa que me interessa atualmente! Você não é uma mercenária, cara, essa boca! Nesses anos todos, eu não gostei dessa de Mousa Banana. Você é mesmo um cafajeste, não! Isso é pra você me respeitar! A minha vida! Cachorra! Nós tivemos uma conversa civilizada outro dia no restaurante, que eu vou permitir que você frequente a minha casa. Olha isso! O que você quer? O que eu quero? Eu quero acabar com você. Como você se atreve? O Marcelo é meu! Agora, no presente! Vamos mesmo! Mas tem os socos. Você não é mulher nem pra segurar homem! Vai ser mulher pra me enfrentar? Eu tô sendo agredida! Segura! Obrigado.